Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Isso é composta na minha pisadinha FF, hein? Chama no sul Passacinho, fleca, essa vida de casado não dá mais pra segurar Novinha, correndo, gado, chamando, paparriar A mulher já está pra mim ou dois, pra separar Vou cair na vaque, já devia, poeira, voar Essa vida de casado não dá mais pra segurar Novinha, correndo, gado, chamando, paparriar A mulher já está pra mim ou dois, pra separar Vou cair na vaque, já devia, poeira, voar Chama! 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 Ô mulher, não te quero mais, porque você machucou O coração desse vaqueiro não quer mais saber De amor, mulher, não te quero mais, porque você machucou O coração desse vaqueiro não quer mais saber De amor Alô Luciano do paredão, fala o som, tamo junto Grava aí o ar, cedeiro Fantasia, essa vida de casado não dá mais pra segurar Novinha, correndo, gado, chamando, paparriar A mulher já está pra mim ou dois, pra separar Vou cair na vaque, já devia, poeira, voar Essa vida de casado não dá mais pra segurar Novinha, correndo, gado, chamando, paparriar A mulher já está pra mim ou dois, pra separar Vou cair na vaque, já devia, poeira, voar Assacinho! Ô mulher, não te quero mais, porque você machucou O coração desse vaqueiro não quer mais saber De amor, mulher, não te quero mais, porque você machucou O coração desse vaqueiro não quer mais saber De amor, chama Alô Luciano do paredão Forró no dia, o seu canal do forró Chama, chama, meu parceiro, Bill do Piseiro No Carretinha, CW, Edu, Maranhão, tamo junto Assim ó, morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu sai da raco, velho, garanto, não paga nada Eu tô a multa no meu cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora eu peguei o trem, eu tenho tudo no meu caminhão Antes assim ó Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabitão, deste reto o verso acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabitão, deste reto o verso acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabitão, deste reto o verso acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabitão, deste reto o verso acaba Alô, pilantração, tamo junto Pirinada, cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu sagarraco, véi, garanto, não paga nada, paga nada, paga nada Eu tô amutando meu cavalo, que hoje vai sem pressão Simbora, bebê, eu derra dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, deste vento é sacaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, deste vento é sacaba Meu parceiro tem nisso e designado de jardim, tamo junto Bora o mercadinho rural, chamando o swing Alô, Jairão de Beatriz Chamando o swing Alô, Juventus e Pozeira, tamo junto, hein? E fim de semana chegou e tu sabe que é desmanteiro Vou convidar geral, hashtag partiu piseiro Eu já tô preparado, engatei meu paredão Equipe tá formada, chama na pressão E fim de semana chegou e tu sabe que é desmanteiro Vou convidar geral, hashtag partiu piseiro Eu já tô preparado, engatei meu paredão Equipe tá formada, chama na pressão Ei, novinha, o show vai começar Sobe no paredão, joga arra pra voar Se liga galera, vai começar piseiro Pode jogar água que tá feito desmanteiro Eu disse, ei, novinha, o show vai começar Sobe no paredão, joga arra pra voar Se liga galera, vai começar piseiro Olha aqui, pode jogar água que tá feito desmanteiro Ei, novinha, o show vai começar Sobe no paredão, joga arra pra voar Se liga galera, vai começar piseiro Pode jogar água que tá feito desmanteiro Chamando o swing, Alô, Lula, construção Péuzinho do grau, tamo junto, hein? Quebrinho do grau, tamo junto Chamando o swing Hoje tá assim, ó E fim de semana chegou, e tu sabe que é desmanteiro Com a convida geral, hashtag, partiu piseiro Eu já tô preparado, eu engatei meu paredão Equipe tá formada, chama na pressão Fim de semana chegou, e tu sabe que é desmanteiro Com a convida geral, hashtag, partiu piseiro Eu já tô preparado, eu engatei meu paredão Equipe tá formada, chama na pressão Ei, novinha, o show vai começar Sobe no paredão, joga arra pra voar Se liga galera, vai começar piseiro Pode jogar água que tá feito desmanteiro Eu disse, ei, novinha, o show vai começar Sobe no paredão, joga arra pra voar Se liga galera, vai começar piseiro Pode jogar água que tá feito desmanteiro Chama no swing, essa é a história Pode ser assim ó Ei, 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 vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei meu som Pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, isso é assim ó A cerveja tá gelada e as novinhas tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Meu parceiro, Yuri, Lacerda e Muriel, tamo junto Alô, é que pros primos lá do meu sítio, Vieira Chama no swing, meu parceiro Roberto, divulgação, tamo junto Passa assim ó Passa assim ó Ei, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei meu som Pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei meu som A cerveja tá gelada e as novinhas tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal A cerveja tá gelada e as novinhas tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A novinha de biquíni balançando o rabetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A novinha de biquíni balançando o rabetão Foi no C, foi no C, tudo vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Foi no C, foi no C, tudo vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Chamando o swing Isso é minha pisada em EFM, chamando o swing Pode ser assim ó Hoje é sexta-feira, eu vou partir pra curtição Mas eu liguei pra novinha, engatei meu paredão O médio to atorando a novinha, joga a rabeta Vai quicando o bumbum no solinho da corneta Hoje é sexta-feira, eu vou partir pra curtição Mas eu liguei pra novinha, engatei meu paredão O médio to atorando a novinha, joga a rabeta Vai quicando o bumbum no solinho da corneta Chama no swing É meu parceiro, Naldir Juraci, tamo junto hein Alô, cumpade, boligana Chama no swing Antes é assim ó Hoje é sexta-feira, eu vou partir pra curtição Mas eu liguei pra novinha, engatei meu paredão O médio to atorando a novinha, joga a rabeta Vai quicando o bumbum no solinho da corneta Hoje é sexta-feira, eu vou partir pra curtição Mas eu liguei pra novinha, engatei meu paredão O médio to atorando a novinha, joga a rabeta Vai quicando o bumbum no solinho da corneta Chama no swing Grava aí o RGCD, olha o promocional chegando Meu parceiro sangra RGCD, tamo junto Chama no swing É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, marquinha tá ok, a unha tá ok Olha que brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombrar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mas se ele te trombrar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Chama no swing Isso é minha pisada em FF Segura que é pressão Meu parceiro Raniel, cabeleza do sítio, matamos junto É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, marquinha tá ok, a unha tá ok Olha que brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Olha que brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão Vai, 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 vai Se ele te trombrar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombrar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Meu parceiro sai crescendo, estamos juntos Chamando o swing, Carlos é da veia Luciano do Paredão, chama! Sai pra lá com essas prosas que eu quero é ficar só Pipipipopó, pipipipopó Parece papo de bebo batendo numa tecla só Pipipipopó, pipipipopó Cerveja e catuaba sem beber é bem melhor Pipipipopó, pipipipopó É sucesso os Paredão, as novinhas sabem de cor É sucesso os Paredão, as novinhas! Pipipipipipipipipipipopó Pipipipipipipipipipipipipopó Pipipipipipipipipipipipipipipipopó Chama no swing, cara! Chama no swing! Alô, Helio do Paredão, Val do Paredão Tamo junto! Ansa assim, ó! Sai pra lá com essas brosa que eu quero é ficar só Pipipipopó, pipipipopó Parece papo de bebo batendo na tecla só Pipipipopó, pipipipopó Cerveja e catuaba sem beber é bem melhor Pipipipopó, pipipipopó É sucesso os paredão, as novinhas sabem de cor É sucesso os paredão, as novinhas Pipipipipipipipipipopó Pipipipipipipipipipipopó Pipipipipipipipipipipipipopó Chama no swing Alô Luquinha do paredão Chama Renato do paredão, tamo junto É estoura o menino, meu parceiro Delio, tamo junto Cago no paredão Chama no swing Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda mudou em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta o corneto, é o que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda mudou em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta o corneto, é o que a novinha mexe a raba Chama Alô, Aline do Vaz, Vinícius do Graço, é que perde nada, tamo junto Chego na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Todo cornetão que a novinha mexe a raba Chego na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Todo cornetão que a novinha mexe a raba Chama no suíço, alô nação do piseirei, tamo junto Equipe os cumpade e bonicana Eita equipe moral Isso é minha pisada em FF, hein? Chama no suíço, meu parceiro Fabinho, divulgações da Vila Leite, tamo junto Pestinha na roça, sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levar a caipirosca Liga o paredão, o piseiro vai conversar Com a perna, não cantou a putaria Vou levar a caipirosca Liga o paredão, o piseiro vai conversar Com a perna, não cantou a putaria vai rolar Festinha na roça, sei que a novinha gosta Vai se preparando, vou levar a capirota Liga o paredão, o pinceiro vai conversar Com perna do cantor a putaria, vai Vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, balança Só swing, caramé, com a rabi, não consegue mais parar Vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, balança Só swing, caramé, com a rabi, não consegue mais parar Grava aí o Wesley CDI, chama! Alô, mercado rural, o paredão morde a sopra, tamo junto Chama no swing, caramé, o parceiro Luciano do Paredão, tamo junto Assim ó Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio é aquela fuleirais Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio é aquela fuleirais Dentro do caminhão é só sequência de maldade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika com vontade Trama no swing Assim ó E quando sai o meu salário Ela já vai me ligando Pergunta se eu tô bem Pergunta se vai ter como Venha-se embora que hoje vai ser diferente Hoje eu quero sentir sua cheira aqui é quente Dentro do caminhão é só sequência de maldade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, Kika, vai Kika com vontade O Kika, Kika, vai Vai, vai, vai Olha a equipe FBI de porteiros Tamo junto Alô meu parceiro Juliette Grava aí o LCDs Olha o promocional chegando Assim ó Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio é aquela fuleira Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio é aquela fuleira Dentro do caminhão é só sequência de maldade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, Kika, Kika O Kika, vai Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika com vontade É meu parceiro Tiago Lá de Sítio Marroca É Lucas Leandro Tamo junto E quando sai o meu salário Ela já vai me ligando Pergunta se eu tô bem Pergunta se vai ter como Venha-se embora que hoje vai ser diferente Hoje eu quero sentir sua xerequinha queijo Dentro do caminhão é só sequência de maldade O Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika, 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 vai Kika com vontade O Kika, 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 vai Kika com vontade Chama no Sui Alô, Ciedro Paredão Tamo junto É, cê é pra apaixonar os corações, hein? Alô, Eduardo Santos, Massa Beste e Quedinhas Machim Estranho seu cheiro na cama, o medo que deixo quando entre e sai Onde fica todo negro e todo em plano, não sei o que vou fazer Enquanto perdi te falando só de um aqui, perdi onde fica a pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro, o que eu quero mesmo é que você me entenda Se eu te fiz mal e não amo, eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê E façante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que não amo, sou um façante Eu não diria, mas eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que não amo, sou um façante Eu não diria, mas eu tenho outra É, mano, swing Alô, Sousa, barbearia, Diego, barbearia, tamo junto Estranho sou cheiro na cama, o medo que deixo quando entre e sai Onde fica todos os beijos e todos os planos, não sei o que vou fazer Enquanto perdi te falando só de um aqui, perdi onde tá a pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Se eu te fiz mal e não amo, eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê E façante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que não amo, sou um façante Eu não diria, mas eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que não amo, sou um façante Eu não diria, mas eu tenho outra Falou parceiro, julho, neto, tamo junto Falou pros cumpadi, bode cana Chama no swing, isso é minha pisada em FF em Segura que é pressão Alô, cumpadi, bode cana Antes assim, ó Chegou o fim de semana Aumenta o paredão e a novinha fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Aumenta o paredão e a novinha fica louca pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! Rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Antes assim, rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Antes assim, rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Alô, Ione do paredão, tamo junto É o parceiro, o cisto do noceiro Chama, 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 chama Antes assim, ó Chegou o fim de semana Aumenta o paredão e a novinha fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Aumenta o paredão e a novinha fica louca pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! Rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Eu disse, rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Eu disse, rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Chama no swing Ei, séria pisada em FF Desce novinha com a mão no paredão